Então pera aí que eu vou tirar seu cargo aqui. Ih rapaz. Pode tirar o cargo de acionista, não quer não. Vou tirar de elenco. Ah não, aí também já pegou pesado né. É pegadinha, brincadeira. Vai virar Marelover. Não, não, aí não. Não, aí é ficar que nem uma certa pessoa. Não, 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 não. Quem tá na obra? Que isso? Ah, tô cortando uma árvore aqui na rua. Eita, denuncia aí. Não, é a prefeitura né. Aí vai denunciar. O fio já tava quase no chão, eles não cortam né. Mas não pode, tem que abraçar as árvores, não pode cortar. Tem que cortar. Se eu ficar sem internet é culpa da prefeitura. Depois nasce de novo. É. Vai que vai que eu... Pressão. So many times. Se der retorno, me avisa. Porque a pressão não te dá. Quando é que vai ter o nosso karaokê, Portugal? Ué, eu pergunto pra você. Quando você achar um programa que resolva os problemas de a gente não conseguir cantar junto. Então nunca. Só sei o karaokê do Portugal se tiver a música da gordona. É, vai. Você vai ser a gordona e eu vou ser o Fred Mercury. De novo? De novo. De novo. E quando que você vai ser a gordona? Não. Isso aí que eu quero saber. A gordona é você. E eu sou gordo por acaso pra fazer cosplay isso? É porque eu me identifico com o Fred Mercury porque eu tenho a... A alegria maior do que todo. Porque... Porque é... Ela vai querer a voz muito sedutora que ele tinha. A alegria maior do mundo que eu tenho. Mas ele só assume que é viado ao vivo. Ai, cadê meu soundpad? Puta, né. Esqueci de abrir. Mas qual... Mas você se identifica com o Fred Mercury prateado, é isso? Qualquer... De qualquer modalidade. Sabia? Modalidade é foda. Modalidade. Queria... Queria deixar claro que o GTA que lançaram aí é uma aposta. Entendeu? Trezentos reais é um belo de um otário. Trezentos reais num jogo? Vocês estão ficando loucos? Trezentos e... Ixi. Não, não. Você não entendeu, Marisol. É um jogo de trezentos reais de Playstation 2. É isso? Só que bonitinho, né? É, só que bonitinho. Não, bonitinho não tá, não. O cenário tá bom. Talvez o cenário muito bonitinho. O cenário... Os efeitos até que tá, mas os modelos tão uma merda. Mano... O lugar fechado tão escuro, mas escuro de um nível que tu não enxerga nada. Bom dia, Brasil! Estamos aqui num debate maravilhoso. É assim que a gente conversa quando não estamos em live, né? A gente fica aqui só falando besteira e merda. Não é verdade, meus amigãos? É verdade. O Marisol tá parecendo abertura de rádio, do jeito que tá falando. Abertura de rádio? É. Muito boa tarde, bom dia a todos. Aqui diretamente da Rádio Marisol. Ai, meu som me perde. O pior é que o Marisol tem uma rádio aqui na cidade que tem um cara com a voz igualzinha sua. Sério? Quem é esse arrombado que tá me copiando? Ai, eu não lembro o nome dele agora. Mas ele tem a voz igualzinha sua. Ainda mais agora que você trocou de microfone. Coitado, né? É, coitado, né? Muito dó, né? Tais brincando? Boa esfera, a TV Marisol. Vinhetas muito fidas. Bom dia, Brasil. Como vai? Como vai, hein? Saudades. Coronavitor. Começou a chamada, hein? Coronavitor. Highlander. Cavalo de circo. Fimose. Mastigada. Avorak. Necron. Obrigado por abrir live, TV Marisol. Não aguentava mais ouvir o Carioca. Carioca. Então você vai ouvir agora o Potiguar, tá bom? Pode ser? Pior que eu vi que tava atendo, mas eu falei, putz, eu nem vou ver. Depois eu vejo gravado depois. Hoje é o Tom Cavalcante, né? É bom. Tom eu gosto. Vamos criar o Cortes do Carioca. É o podcast inteiro, só que o corte do Carioca. O corte do Carioca vai ser as mesmas duas horas e meia. Não, filho, eu tô falando cortes do Carioca. Você pega o podcast e corta todas as falas dele. Ah, boa. Gostei. Vamos andar lá pro Bola Ali. O Biruta. Olá, televisão. Oi, meu querido. Instance of Gui. Vral. Boa tarde, Vral. Diz que não tá carregando porque a net dele é uma bosta. Aí, tá vendo? Master. Boa tarde. Espirro de Pisa. Boa tarde, Espirro de Pisa. Vincent Van Glock. Eu gosto muito desse nick. Vincent Van Glock. É bom, é bom. É o que levou um tiro na orelha, né? Aham. Corona Vitor. Genilson. Mandando um abraço pro Genilson. BL do Zap. De Prost, né? Sim. Telasco Avara. Traficante. Tá ali também. Kaiser. Albatross. Carol. Boa tarde, Carol. Deda João. Maciota. Lucena. Disse. Assisti Tom Cavalcante. Nutica. Ou DJ Vanderlei. E aí, meu querido? Grande escolha, hein? Aí, você tem que escolher. Como o Mare só disse, né? É. Ou o Carioca, né? Então. Smallest. Boa noite, TVzinha. Boa noite, Small. Genilson. Já falei. Fernando Ix. Disse. Presente. E a Mari. Boa tarde, Marizinha. Ela disse. Mari é solzinha. Ivan MKK. Boa tarde, caralho. Fala, Portugal. Eu acho muito engraçado quando chamo você de TVzinha. A TVzinha, né? Que carinho, né? Que carinho. Então. Ô, meu querido Portugal. Você que é muito entendido aqui do desgraças do ringue. Primeiramente, seja muito mal vindo, né? Deixa eu tirar essa porra dessa música aqui. Pronto. Vai pra porra. Não aguento mais. Você que é muito entendido no jogo, Portugal. Não, não. Eu me faço de entendido. Não. Quer dizer que eu entendo. Você entende muito. Inclusive, foi você que me indicou aqui pra jogar em live. Um sucesso de audiência. Será que é? É sim. Lucena disse. Quem fala mais? O Carioca ou o Ronald? O Carioca fala muito mais. Porque o Ronald ultimamente ele entra aqui e fala, fala, fala. Ele tá indo embora. Cara, ele não tá ficando direto. Então, o Carioca tá ganhando. Bom dia, TV Gostosa. Bom dia, Kevin. Então, meu querido Portugal. Já que isso é muito entendido, me fala que é um modo bom pra colocar o nosso querido bunda suja. Vixe, você já colocou o modo da gaiola? Não. Como é que faz? É... Vai fazer quem? É um contra um? Não. O bunda suja... É. A bunda suja contra o... Contra a máquina. Acho que é o Steel Cage, né? Ok. Steel... Tem duas, né? Ah. É que tem uma que... Tipo... Fica uma... Uma... Como é que fala? Uma gaiola maior. Hum. Que dá pra você descer e tem uma que fica aí no ringue. Aí você não consegue sair do ringue, entendeu? Entendi. Vai ser... Eu não coloquei. Coloquei. Vai ser a primeira que aparecer. Boa tarde, Matheus! Esmaldice. Imagina uma trocação de quatro entre quatro personagens criados. Já tá querendo acabar, né? Dá pra pôr de novo. Pereira, Tiringa... Bota o Hell in a Cell, que é melhor, Esmaldice. É, tem também Hell in a Cell também. Cadê? Não tô vendo esse, não. Ah, tá aqui. Pronto. Vamos lá. Pra... Pra começar, né? Como sempre... A luta de abertura... A luta de abertura do nosso querido Bunda Suja, um astro do desgraças do ringue, né? E depois... Depois dele a gente vai pra onde? Fazer personagens, né? Kevin disse, se você quer beat, Amare Sol? Ah, eu nunca peço, né? Mas se quiser aí, se quiser dar beats, sinta-se à vontade pra dar mais de mil, né? De mil pra cima. Né? Que que você acha disso? Mais o máximo, né? Mas não, é mais de mil, né? Tem uma de 5 mil também. Brincadeira, dá qualquer beat aí. Então vai começar agora. Vamos colocar o Bunda Suja. Deixa eu colocar o áudio do jogo. Vamos começar com o nosso querido Bunda Suja. Segundo ele tira. Só pra abrir, né? Pra começar, pra esquentar... Ele vai contra quem? Ah, e é contigo, né? Não, o Brasil que escolhe. Vocês querem o Bunda Suja contra quem? Eu nem lembro os personagens que tem nesse jogo, mas beleza, né? Esquizofreno disse John Senna. O Biruto disse Undertaker. Não, Undertaker é foda, é muito difícil. Alexandre Frota do Alpado disse Boto de Sunga ali. Instance of Gui, João Senna. Por enquanto tá ganhando o João Senna. Cadê ele? Eu nem sei quem é. Eu consigo, né? Então, isso é combater. Eu nem sei como ele é de longe. Pô, Portugal é viciado nisso aqui. Ele sabe até onde é a posição. Não, viciado não, pô. Olha, vocês querem a Regina Duarte? Tá aqui a Regina Duarte. Boa tarde. Ele vai tomar então. T Dragonborn. Boa tarde, TVzinha. Quanto tempo. Boa tarde, meu querido. Faz tempo mesmo, né? Narcisa disse Oi, amor. Terceiro da segunda fila. Ah, tá aqui ele. Obrigado, meu querido. Bunda. Então, o povo escolheu o João China, né? João China. Então, vamos lá. Bunda contra João China. Olha, eu nem tuitei a live e já tem 63 pontos de audiência. Obrigado, Brasil. Ray Mysterio. Gabriel Fimosi pedindo ali. Mas o Ray Mysterio tem muita gás, né? Porque ele é muito baixinho, né? Já foi, já. Já lutamos com ele uma vez. Como vai, Gabriel Fimosi seca? Como está aí, meu querido? Quantos nick tem de Fimosi? Será que? Então, já vi uns três, viu? Ué, chegou alguém ali. Vamos cercar lá. Vai tomar no cu. Porra. Daqui a pouco eu vou ficar mais conhecido como Banguela do que com Portugal. Vai ficar difícil. Portugal ou Banguela, a população está aqui. Metro Banguela. Glúten. Glúten. Oi. Bom dia. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Muitos tempos, né? Gabriel Fimosi seca. Um calor do caralho, como sempre. Pior que tá mesmo, meu querido. Ah, então tô explicado, né? Por que que tá seca, Fimosi? É, na nossa cidade. A minha também tá seca. E vai começar agora a luta de abertura. E aí. Bunda suja! Entra no ringue com toda sua lindeza. Bunda suja. Se aproxima do ringue. Tradução simultânea. Bunda! Olha só que elegância. Que charme! Com a sua pança de prato de CD, né? Com a sua pança... Com a sua pança de bandeja de DVD. Gaveta aberta. K4K4Reco assinou o Mareso Premium. Boa tarde. TVzinha P1-4. K4K4Reco. A mulher do Google leu. K4K4Reco. Que assinou o Mareso Premium. E disse. Boa tarde. TVzinha pintuda. Boa tarde, meu querido. Obrigado por assinar o Mareso Premium. Olha aí. Bunda suja chega. Os dentes de tubarão. Com toda sua marra. Olha só como ele aplaude. E a população vibra na arquibancada. Do desgraças do ringue. Vai entrar quem? Quem? Ninguém quer saber. Aí. Foda-se. Obrigado, meu querido Kevin. Tem aposta, Maestro? Depois. Quando a gente colocar os nossos astros, né? Que a gente fabrica na hora. Aqui não precisa porque o bunda suja vai ganhar com certeza, meu amigão. Aí, John Cena. Foda-se você, John Cena. A bunda suja que é o grande astro aqui. A live tá dando umas travadas aqui? Aí pra vocês? Não. Tá lisinha. Ah, porque aqui no meu celular tá... Fica carregando. Aí volta. Tô com uma segunda de delay. Aí, começou agora. Dentro da... Dentro da cela. Dentro da gaiola. Bunda suja já começa levando uma... Uma leve... Um leve apanhamento. Levou um murro. Nosso querido bunda suja aqui. Ele se afasta um pouco. Pior que eu não lembro se essa gaiola é a que você tem que fugir... Do ringue. Ou se é que você tem que ir ganhar aí mesmo, né? Não tô lembrado. Bom, esse é o nosso comentarista, Zé Alzheimer. Que também não tá lembrando aqui das coisas. Lançamos o... Pô, amor. Que isso? Olha aí. Mas eu acho que é de ganhar essa daí, porque a outra é a gaiota da fechadinha. Ah, é de ganhar? Ah, eu achei que era pra perder. Ah. Vai saber se a outra foi comprada. Se a outra for comprada, você vai ter que perder, né? Não concorda? Bunda suja estraçalha. Ou tenta estraçalhar com o John Senna. O juiz vomitou ali. Quem viu? O juiz deu uma agachada ali. O juiz tá passando mal, né? Sentiu o cheiro do que eu fiz. Olha lá. O juiz tá vomitando ainda. Puta merda! O juiz vai jogar o bunda suja em cima do juiz. Olha, o bunda caiu. Sentadinho. O bunda suja está entalado dentro das cordas. Meu Deus. Olha, cheirou o cu. Cheirou o cu do bunda suja. Caralho, um soco na bexiga. Esse soco dói, né, Portugal? Dói, né? Dói muito. Uma vez eu tomei uma dessas e mimei todo. Olha aí. O bunda suja registre. Registe. Resiste. Ele registra, né? Tá aí, ó. Carregou o bunda. Olha a bundinha do bunda suja. Realmente é muito suja a bunda dele. E agora fica fácil. Vale lembrar, hein? X. Que o bunda suja... Ih, já era. Perdeu. Perde o bunda suja! Ah! Toquei a vida, hein? Tô, mano. Tô, mano, rabão. Tô, mano, rabão. TV Maria, você fala, a bunda suja vai ganhar, com certeza. Eu avisei que não era pra escolher esse lixo. Vai, vai com as suas gracinhas pra puta que pariu. Você... Eu vou de novo, eu vou de novo. Nunca existiu, tá? A live vai começar agora. Telasco, a vara traficante. Cheirou a bunda suja do bunda suja. Aí, chegou Josi no chat reclamando já das propagandas. Arco sub, bicho. Obrigado, desgraçado. Começa agora. Agora valendo. Agora pra valer. Ali era só um... Um aquecimento. Era só pra abrir o apetite. Bunda suja cai já com a cara... Com o cu na cara do John Cena. Olha só. Virou. Tentou... Ih, já tentou muito cedo o bunda suja. Tentou esmagar ele, mas não deu certo. Ainda tá no início. O John Cena tomou uma saltada bem no meio do queixo. Né? Esse golpe é muito perigoso, né, Portugal? Obrigado, desgraçado. Qual o golpe? Eu não entendi. Esse mesmo. O cacareco deu um beat. Quer limpar minha bundinha? O cacareco disse. Eita. Ih. Alguém pra limpar a bundinha dele? Que golpe muito foda do bunda suja com seu ataque de bunda suja. Ah, é. E lembrando que o bunda suja tá em desvantagem porque tá lutando de salto, né? Ah, é? É. Mas dizem que ele não desce do salto por nada. O bunda suja é um astro. O bunda suja foi recusado nos gigantes do ringue. Por ser grande demais. Eles falaram, porra, o nome é gigante, não é colosso. Não é gigantesco. Aí ele foi recusado. Aí, atentou fratura, fratura exposta. Puta merda. Torceu a rótula do John Cena. E ele só dá essa cambalhotinha por quê? Porque eu não sei fazer outra coisa. TV Mare só não sabe jogar, né? Que milagre. Mas ele é um homem muito, muito, como que fala? Esqueci agora. Persistente. Zé Alzheimer tá aqui com a gente comentando. Ih, vai perder de novo, hein? Ah, tem que girar ali, né? Não vi. Não perdi, não. Eu não perdi. O bunda suja resiste. Quase fraturo. Eu quase que fraturo o meu polegar. E ele resistiu, o bunda suja. O cacareco disse, a pica eu vou deixar o José limpar. Falou em pica, Portugal. Aí, aí mexeu com ponto fraco mesmo. Não pode, né? Vai fazer gracinha. Pulou. Coitado do bunda suja. Reclama de dor. Aparece alto. Quando apareceu o símbolo S no seu personagem, você aperta triângulo, pelo amor de Deus. Eu não vejo. Não dá tempo. Vou fazer o especial. Ah, apareceu, ó. Apertei tarde. É, só aqui, né? O Jôze disse, mais uma piada para a página do Portugal. Ah, é sempre, né? Se bem que agora, né? Se tiver uma piada, já tá muito, né? Ah, mas eu tô vendo que você tá bastante movimentado no seu perfil. Eu vejo algum... Tem umas notícias de coisas de Portugal, aí você comenta lá. Já vi. Ah, é a falta de conteúdo, né? Não, mas tá dando certo. Pelo menos você não desiste, como certas pessoas, né? Mola, louco! Que jogada do bunda suja! Agora, será que ele vai ganhar? Será que ele vai vencer, né? Pode dar o especial do especial. Como é que faz? Vence! Bunda suja venceu! Olha, ele tenta ajudar, ó. É muito humilde o bunda suja. Venceu! Senhor Cabral, disse que você é sem dente e sem memória, Portugal. Ah, é os contratados da TV Maressol, né? Tem que ter uma deficiência, pelo menos. Pois é. Qual é a deficiência do Gutem? Hum, aí... Ah, essa é a minha também. John Cena agoniza no ringue! Enquanto o bunda suja sobe para delírio da população, a sua torcida. Os bunda sujetes estão torcendo ali na arquibancada. Veja a alegria do homem, veja! É o homem? Eu não sei o que que ele é. É uma lenda, é um mito... Eu não sei o que que ele é. Sei que ela é uma lenda, um mito, né? Olha só o sorriso. Que sorriso! Bunda suja! Agora eu vou fechar aqui a minha janela, porque os meus vizinhos já estão pensando que eu estou com a bunda sem lavar aqui. De tanto que eu falo, bunda suja, bunda suja, bunda suja... Espera aí. O GTA não presta, só falo isso. E... É, o GTA não vergonha, não compre. Imaginando como é ser vizinho da TV Mare Sol, né? Deve ser uma experiência muito gratificante, né? Verdade, né? O pessoal escuta aqui as lives, né? Pessoalmente. Eu vou começar a cobrar aqui, deixar a janela do meu quarto aberta e juntar, reunir o pessoal para assistir a live pela janela. O que que vocês acham? Pô, seria legal. É, mas aí eu vou ter que vestir, vou ter que colocar uma cueca, né? Porque eu faço live pelado... Ah, ele é... Aí é a experiência de trabalhar... Cobra um... Vou fazer, vou fazer. Gabriel Firmose Seca. É uma merda, todo dia eu ouvia essa voz de corno, o Gabriel Firmose Seca diz. Ô Gabriel, seu filho da puta. Você não tinha me chamado para jogar sinuca? Tinha me chamado. A DM, eu vou aí no seu bairro. Vamos jogar uma sinuca? Vamos, cadê? Nunca mais chamou. Arregou. Caiu a live. Sério? Caiu. Mas vai voltar, peraí. 3 mil... Tá verde aqui. Voltou. Voltamos, Brasil. Gabriel Firmose Seca derrubou a live. É, mas aí, ó. Você ouviu, Gabriel Firmose Seca? Ah, ele disse que quebrou... Ah, quebrei o braço batendo punheta. Ai. Caralho. Boa, mas essa daí... Arregou. Isso é que dá bater punheta pra outra pessoa. Quebra o braço, né? Então vamos criar? Bora. Bora. Após a vitória de bunda suja. Peraí que aqui ainda tá... Pronto. Eu nem tuitei a live e já tá cheio. Caramba, eu tô muito orgulhoso de vocês, Brasil. Marisol. Vocês tão lindos. Todo mundo... Já fica esperando abrir o nosso encontro marcado, né? Que orgulho dos Marelovers. O povo sem ter o que fazer. Respeitável. Tô tentando ajudar ali, né? A TV Marisol ganhar dinheiro no chat, né? Olha lá, o Portugal mandando o Pix. 10% vai pra ele, tá? O Fefelson diz 4 horas é sagrado, mano. Quem tá com retorno aí? Você, Guten? Opa, sou eu. Peraí. Pronto. Aqui vai ser esse, ó. Já vai ser esse template aqui. Eu vou tirar essas músicas bunda. O que eu disse? Eu sabia que ele ia tirar o fundo do jogo. Porque essas músicas também são muito chatas. É porque é repetitivo demais também. Não tem quem aguente, né? É, Alexandre Frato é dopado. É pra render melhor no trabalho. É, o pessoal fica trabalhando e ouvindo a gente, tá vendo? E agora com o microfone novo? O que vocês estão achando, hein? Você gostou, Portugal? Do seu microfone? Não, do almoço hoje. Você almoçou o quê? Ah, tá boa a voz, viu? Tá boa. Ah, tô boa. Tá bonitinho, né? Marisol não é do rock. É. Não, não, Carol. Porque as músicas... O rock atual é bunda. Digo mesmo. Não, é mentira. Mentira isso aí que estão falando. Porque... TV Marisol só sai com camisa do Iron Maiden, viu? Eu só tenho essa camisa. Não me exponha, não. É a mesma camisa todo dia. Não, a mesma também não. É parecida todas. Eu tenho três da mesma estampa. Cara... É desculpa. O cara... O cara é a moda. Não, que eu uso a camisa do Iron Maiden e tudo bem. Mas a mesma também não, né? Você tá achando que eu sou o Walmart. Obrigado, desgraçado. O Marisol... O Marisol chega e toma banho, Marisol. Ele vai olhar a sua roupa dele e fala tipo assim... 15 camisas com a mesma estampa, assim, ó. Não, eu sou igual o Seu Madruga. Eu ando igual o Seu Madruga. Cadê? O José disse... Mickey novo e adaptador Fida, graças ao Josi aqui. Já faz três dias que o José tá esperando um agradecimento meu. Tá implorando no chat. Né, Josi? Obrigado, Josi, pelo microfone. Caiu de novo, foi? É, veio não. Obrigado, Josi, pelo microfone. Ô, pelo adaptador do microfone. Tá. Seu merda. Tamo junto. Olha, que facinho, ó. Já tá quase pronto o nosso boneco. Aliás, ele já tá pronto o boneco. Não é, Portugal? É muito rápido. Que rápido. Achei muito rápido. Aí, ó. Já fizemos, já. Fernando Ix disse... Quer atenção, José, quer atenção. Cavalo de circo. Tem uma camiseta do Iron Maiden pra cada dia, assim. Eu tenho 30 camisas. Nunca repito por mês. Deixa eu ver aqui... Tem que ver a cor, né, das roupas. Hum, deixa eu ver. Kurt ficou bem bombado, hein. Pô, mellow pop. Hum, o pessoal tá achando que é o Theo Becker. Será que é? Será? Não tem certeza. Um abraço pro Theo Becker, que segue metade da população mundial no Twitter. Acho que é a única pessoa no mundo que segue quase todas as filiais da Metrona. Verdade, né? O Jenilson disse... DJ Vanderlei, vou doar meu microfone pra você. Já faz 60 dias que o Jenilson manda isso no chat. Obrigado, Jenilson. Live sem áudio? Live sem áudio? Quem disse? Ué? Tem áudio, tem áudio sim. Tem áudio agora! Ô filho da puta! Pronto, além de ter Alzheimer, de ser banguela, agora tá surdo. O Heavy disse... Segue até ela, né? O Heavy só aparece pra isso? Eita! Será que vai ter os shorts? Ah, esse aqui tá parecido. Rising up! Desculpa, Carol. Estourei seu ouvido? Tadinho. Carol, tem cara de que usar o fone no máximo. Desculpa, Carol. Vou falar, então, especialmente pra você, assim, agora, ASMR bem pertinho, tá? Carol... Achei! Ai, desculpa, gritei. Achei o calção, a bermuda. Ainda bem que eu baixei. Eu esqueci. Achei a bermuda. Parecendo um surfista. E não é, não? O teu beck é um surfista. Ô, entregogo! Tem o teu beck mesmo! O animal! Se não fosse ele, ia ser o Tarzan, né? É. Ah, meu avô tem uma bermuda dessa! Um beijo, vovô! No dia dos pais eu te dou outra. Todo dia dos pais ele ganha uma nova. Tá igual as minhas camisas. Ele tem umas 60 dessas aqui, ó. Caralho! É porque já faz 60 anos que ele é pai, né? Um beijão. É um beijão. Vou fazer um beijão! Ah, não. Calça não. Pescador parrudo, Fernando X. Diz... The Eye of the Tiger Olha esse aqui, não, esse aqui não Nem esse, não, 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 calção do Maguila não Calção do Maguila Preguiça Preguiça Essa ideia de samba Preguiça Dá um soco na preguiça Preguiça Incrível, né, a gente tem áudio de tudo aqui, ó Falou Maguila? Ah, o Maguila, ó, tocou Preguiça Tá vendo? Aí fala, ah, o José, aí ó José filho da puta Aí chega, o cavalinho Cavalo Aí derruba lá aí, aí cai lá aí Doutor Telas com a vara Esse é meu patrão Tem efeito pra tudo Aí Jesus da Record Jesus, peraí Temos Jesus também, ó Jesus! Temos tudo aqui Falando nisso, uma boa sugestão Seria fazer Henrique Cristo, né? Henrique Cristo? Temos Henrique Cristo aqui? Não temos, mas tem isso aqui, ó O capeta, o satanás existe, pô O capeta existe José tá dizendo Que viadagem O José tá com inveja Tá doido pra entrar aqui Pra apertar os botão dele Mas não pode É um invejoso, né, esse José? Cadê o calção que eu tinha achado? Não acho mais Caralho! Caiu as calças Então vai ser esse aqui mesmo Não, esse não Ah, é esse aqui Pronto Carol disse Essa TV Mareceu É muito preparada Eu sou preparado pra tudo Olha aqui, quando o Romarty entra Toca esse aqui, ó Isso é uma bichona! Aí quando fala Ah, não sei o que lá O Raul Gil Olha, o Raul Gil é gay, tá? Legal que a gente Que eu que tô só na cala aqui Tô só escutando, né? É, eu tinha colocado É, eu tinha que escutar 50 minutos depois Eu tinha colocado o som de pé de na cala Mas tava com eco Depois eu ajeito melhor E vocês que safodam, né? Vocês dois aí O que importa é a minha população aqui Tá aí, pronto Selecionei já A gente faz sacrifício pra população, né? É, tudo por eles Tudo por eles Pronto Ah, esse aqui tá parecendo o shortinho do Doutor Tedros, né? Melo Poppin Essa maressol é uma graça, viu? Aí corrigiu, desgraça Igor P Disse, eu quero o rapaz Eu acho que eu não tenho o rapaz Smallst underscore PP Underscore 99 Deu um sub de presente Para MRPP Kiss, maroto MRPP Como é? Maroto Sei lá como é que ela leu Smallst Deu sub de presente Pra uma pessoa Que é o quê? O quê, Hugo? Tem como você classificaria Mr. Pepeca Maroto O Metal Hum, acho que classificando na escala Richter É o pior dos terremotos possíveis na Terra É, só lembrando Smallst já deu 190 inscrições de presente 190 Quando chegar nos 200, Smallst Eu vou dar uma surpresa pra você Ok? Ih, tem até medo E aí? Você tá ansioso pela surpresa? Presentes da TV Mirassol, hein? Obrigado, Smallst Pelo sub de presente para o Mr. Pepeca O homem que não toma banho, né? Revelei mesmo, Márcio Contei pra todo mundo que você não toma banho Em rede nacional Em rede nacional aqui Todo mundo tá sabendo Pra quem não conhece Smallst Pra quem não conhece Smallst É igualzinho um blusão Não, aí também O Small? Não, Small não O Mr. Pepeca O Small é o irmão do José Pronto Finalize Finalize Olha, já fizemos É bom assim, né, Portugal? Rapidinho Assim que é bom, né? Gosto assim Basicamente não tem que fazer nada, né? Assim que é bom, né? E ainda demoramos uns 20 minutos pra escolher só o short dele Será que ele vai ficar bravo, hein? Porque os trechos aqui eu posto no Twitter E ele me segue Não, eu não acho que ele vai ficar bravo Ah, ele é meio doidinho, não é, não? Ele odeia a Record Muito me admirou Porque quando eu segui ele Eu pensei, ele não vai me seguir Porque ele detesta a Record E não sei se vocês repararam Mas olha o logo Aí ele pode achar Uai, a Record agora é amarelo E azul Eu achei que ele ia ficar com ódio, né? Achando que era a Record Se o dado do Olabella não deu nada Acho que ele tem tudo pra também não dar nada Mas a diferença é que o dado do Olabella Ninguém sabe por onde anda E o Telbecker mora no Twitter Ah Aí eu não sei, né, TV? Tem que... Vamos testar, né? Vamos tentar chamar ele um dia? Se remédio a gente pode Um dia a gente chamar ele aqui? Meu pai, mano No nosso projeto A gente tem um projeto muito grande Não é, Gutem? Isso, é mesmo Não era só Que só não... O projeto só não... Cadê? Cadê chat? O que a gente combinou ontem? Quem tava na live de ontem? Cadê o chat? Vamos aguardar aí alguns minutos? Pro chat... Ajudar, cadê? Quem tava na live de ontem? Tão indiretas de Gutem, né? Não, não... Que isso? Cadê o povo? Com o que a gente combinou ontem? Aí, ó... A Carol tá dizendo... Gutem, cadê? O Biruta disse... E o projeto Gutem? Olha lá, leia no chat agora... Kaiser... Gutem traficante... Ontem... Ontem, meu amigo... Você foi cobrado pelo próprio patrão... O Matflix... Viu? Verdade... Você não tava aqui... Ele pode me cobrar... Porque depende do que eu tô fazendo... Tá aí o povo tudo dizendo... E o projeto Gutem? Cadê o dinheiro, pessoal? Cavalo de Circo tá dizendo... Que desgraça... Seria ou séria? Seria, né? Eu acho que... Eu acho que séria... É séria... Então eu vou mostrar aqui... Eu vou anunciar pro Brasil... Que ainda não conhece... O que está por vir, né? Que já tá quase pronto... Tá quase pronto... Deixa eu só achar a tela aqui... Que eu não lembro mais de nada... Quase pronto... Nunca sei... Tá quase pronto... Não tá, Gutem? A gente teve uma reunião seríssima aqui... Não foi? Uhum... Inclusive... Teve umas pessoas aí... Que tentaram botar a mão... Mas, né? Como assim? É... Uma certa pessoa... Que tava na calc... Que deu uns comentariozinhos... Eu não tô sabendo disso, não... Tu tava... Como é que tu não sabe? Eu não lembro nem o que eu almocei hoje... Fale aí... Pode falar na frente de todo mundo... Não quero saber... Fala aí... Ah, vou falar... O povo quer saber... Esse daí... Fica pro Mare Sol Premium... É... Pior que fica mesmo... Porque... Quem assina o Mare Sol Premium... É quem dá sub... E quem dá sub... Pode entrar nos canais de voz... E nos canais de voz... É onde a gente faz a nossa reunião lá... Aberto... Reunião... Como foi seu dia... Chega 8 horas da manhã... Todo mundo... Bom dia... Acabei de acordar... Aí termina... Ah, vai pra merda... Seu filha da puta... Mata... Eu nunca mais apareço aqui... Vai... Aí termina assim a reunião toda vez... É... É bem isso... Aí no dia seguinte... Oi gente... Tudo bem? Olha só... O Arkadeff... O Arkadeff... Ele falou que... Mentira, hein? Ih... Mentirosos... Que vocês estavam no elenco... O dia todo ontem... No canal elenco... Eu tava só de olho... Nem existe esse canal, Arkadeff... Mentiroso é você... Que eu nunca vi canal elenco... No Discord... Seu mentiroso... Canal elenco... Veja só vocês... E... E o que que ele tava fazendo o dia todo... Olhando o serve, hein? Ah... O cara fica só vigiando a gente... É... O almoço do DJ Mandela... Deve ser... Deve ser de grande variedade... Dado que ele nunca lembra do que almoçou... É, né? A gente almoça... Come na hora... E pra que que vai se lembrar? É que TV Mario só está passando por muitas dificuldades... O último almoço dele foi ano passado... Foi... Me ajudem... Tô sem almoçar... Há 300 dias... E até agora eu não achei aqui a cena do OBS... Do... Do negócio que eu ia... Achei... Pronto... Tá... Fala... Não, eu ia perguntar... Quem come menos... A 80 km por hora... TV Maré Sol... Ou a Pretinha... Pretinha... Passa fome... Digamos assim... Então vamos ver aqui o que está anunciado... Esse é o projeto que a gente cobra... Porque o Guten está com a parte... A parte de quê? De nerd, né Guten? Que é a coitada do site... Das votações... É o Guten que tá fazendo... E aí... Seguindo essa etapa... Concluindo essa etapa... A gente coloca as fotos... E abre a votação para a população... Imediatamente... Não é verdade... Meu querido Guten? É... Aí é a partir do Netflix... Que a gente resolveu tudo isso... O Netflix vai adiar para o mais 40 dias... Do jeito que ele é... Olha aí... A chamada do novo programa... Da TV Maré Sol... Ah, não é isso não... Homem explode... Após fim do NoFap... Caralho... Eu não estou conseguindo... Me concentrar aqui no OBS... Cadê? É tanta coisa... Quem entrou? Ah, é o Marcelo... Oi, Marcelo... Caralho... Parece um assaltante... Entrando aqui na casa... Bom dia, Marcelo... Rapidinho, né... Que o negócio está rifácio aqui... Não, mas pode ficar... Pode ficar aí... É... Só ir rapidinho aqui... Então vai... Fala aí... O que você tem para falar... Vamos falar de coisa boa agora só... Vamos... O que você tem para me dizer... Vamos falar de Niquiti... Ó... Vamos falar da rifácio... Lá vem, galera... De novo... Esse inferno... Eu estou pagando... Todo dia... Bota na bota... Vai, daqui a pouco... Não vou falar de... Enquanto não basta ter os trezentos lá... Daqui a pouco eu coloco a chamada, Brasil... Deixa o Marcelo fazer aqui a mendigagem dele... Vai, Marcelo... Anuncia aí... Tá bom... Não vou fazer mais... Brincadeira só... Né... Brincadeira... O mendigo... Todo mundo sabe que o mendigo da live é o Mátio... Que ele não toma banho... É verdade... Vai... Faça o anúncio aí... Vamos... Um interage com o outro... Vai... Eu vou chamar o Ciro Botini... Vai lá... Tá, vai... Pode começar... Bom, gente... Vamos falar da rifaço, né... Que é uma rifa online... E você pode ganhar até... Dois... Dois... Como é que faz... Como é que faz... Dona de casa... Para participar da rifa... Bom... Você entra... É? Não entendi nada... Mas é a rifa, né... Fala... Fala direito... Você entra no site, né... Botanarifa.com... Barra... E faça... Não é bota na bota... Tá bom, gente... Isso... Aí você escolhe o número... Escolhe o número lá, né... Aí depois você paga... Só isso... Aí coloca o seu nome... Telefone... Isso... Aí depois você vai para esse pagamento... Escolhe... O que você achar melhor... É isso aí... Compre... 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 O Marcelo tá ensinando como comprar... Cês viram? Ele falou... Ó... Você compra... Você compra... Aí depois você paga... Ele falou... Tá aí o link no chat aí... Clica e compra aí... Compra logo... Para acabar logo com isso, né... Que eu não aguento mais... Comprem... Comprem... É... O valor é... Três reais, né... Cada número... E cada pessoa pode escolher até cinco números... Isso... Ê... Obrigado, Marcelo... Valeu, Maurício... Até daqui a pouco... Até daqui a pouco... Tamo junto... Olha aí... Eu ia escrever... Sabe como Portugal? Me diga aí... Beltecker... Pronto, então... Podemos anunciar, então... O nosso grande projeto... Que está por vir... Nosso programa muito atrasado... Eu acho que é isso aqui, hein... Então coloca... Olha, Narciso tá... Tá dizendo número... Coloca aí no ar, então... Coloca aí... Tá dizendo número... Tá dizendo número... Que está dizendo número... Que está dizendo número... Que está dizendo número número... O maior brasileiro Como é? Não é esse o nome não O brasileiro mais brasileiro do Brasil Vem aí, vem aí Está por vir Está aí o nosso projetão Estão ansiosos, Guten e Portugal Dark Saibot se inscreveu aí Cinco meses financiando a rede de TV Que bota a Globosta Para mamar E pau no cu da Globosta Obrigado, meu querido Meu querido Dark Saibot está sempre aqui Tamo junto DJ Ganja está perguntando Metrospectiva? Vai ter também Mas não é agora não, é em dezembro O que mais? Efeitos Marvel Fida demais Acabou o dinheiro da Mare Sol com essa intro Arcadef diz Spielberg fez essa abertura O G.K. Rod O Spielberg junto com o Hans Donner Os dois se uniram Doutor Telasco investiu aí Uma grana enorme Lá vem o Ismael Dando sugestão Que eu nem vou ler O que mais? Pronto Está aí Está por vir Logo, logo Abre Para vocês Abrirem Para vocês votarem Tá bom Vamos continuar com o nosso Telbecker Aqui Né Porque a gente ainda vai fazer O rival dele Space Quem é que está arrancando um coqueiro? Pronto Tel Ih, caralho Eu não sei nem escrever Pronto Telbecker Hans Chucruti Fefeu Você está perguntando Quem está batendo punheta? Perguntar Eita Submito Pronto Fizemos o Telbecker Inacreditável José está perguntando Quem que estava levando uma chicotada Vamos colocar aquela musiquinha Tem hora que os nossos comentaristas Parece que cansa É porque TV Marechol Eu ia falar agora de pouco Que irei cagar Tá bom? Ah, você vai cagar? Vou Você caga Quando você caga Você limpa em pé Ou sentado? Hum, é uma boa questão Você nunca reparou nisso? Que tal o meio termo? Sério? Meio termo? Agachado? O cara sai do vaso Você agacha e limpa Caral A pergunta tem que ser assim Olha só Você limpa a bunda Em pé ou deitado? Puta merda Você vai deitar aonde? No chão do box? Ih, não tem cartão de memória Agora que eu vi Rival And the last Do Capito O satanás existe Que susto Não Eu fui apertar o F1 Pra salvar Mas é o botão Do alborguete Aí ele falou Capeta Bem alto E eu tomei um susto Ó, o Felsson disse Ele tá enrolando Eu duvido que ele limpa O rabo Você é o bunda suja Portugal? Não Tem que limpar o rabo Não Isso aí não pode Não Ok, então Guto Tem que você limpar a bunda Ah, eu limpo, né Com bidê? Tem que limpar Ah, no bidê? É Ah, que aí é muito Apesurido É, né Tem que limpar o rabo Na pia, né É claro Pega lá Senta na pia Aí já tem um sabãozinho Do lado Já dá aquela limpada Já fica cheirosinho, né Isso Façam em casa E enxuguem a bunda Com a toalha de rosto Da mãe, né É uma boa Aquela que todo mundo Da casa usa Isso O José uma vez Falou que ele Lava o pinto Na pia da cozinha Cheia de louça Aí ele lavou, né Disse uma vez A mãe dele chegou Foi pegar os pratos E disse Ai, que prato engordurado Vocês comeram o queijo? Foi o José que disse Viu, Brasil? José, filho da puta Linchem ele aí Até o elenco Ficou constrangido Não foi? Olha lá Eu falei isso Falou sim, José Deixa de ser mentiroso José e suas traquinagens Melo Popping Cadê o cabelo Do arqui-inimigo Do Thelbeck Ah, esse é o do Silvio Santos Depois eu vou fazer Briga do Silvio Santos Contra o Edir Macedo Se a gente terminar a live Mais cedo Mais cedo, né Aí eu faço o Edir mais cedo Contra o Silvio Santos Fala ou não fala Eu sou o Tiger Parece que o Portugal foi cagar mesmo E o Gutem foi junto, foi? Para dar uma força para ele Não, é que eu estava mutado Eu não fiquei mutado É muito burro Obrigado, desgraça José, deu um beat para falar Quando eu falar o motivo de você ter ido para a UTI ontem Não fique puto Primeiro que eu não fui para a UTI E segundo que nem foi ontem, José Você é muito burro E você é um filho da puta José, filho da puta Você fica aí no chat Você está abaixo de todos nós que estamos aqui na Cal Então se você quiser Falar de igual para igual comigo Você sobe aqui, né Aqui no andar de cima da emissora E fala aqui no canal de voz O seu lixo humano Enquanto você digita a letrinha aí Eu nem me importo com você São apenas pixels na minha tela Tá bom? Letrinhas não me atingem, José Dá uma chupada na cabeça do meu pé Ok? Tô que dar o for o ódio Agora quando você aparecer aqui no meu estúdio Aí a gente se vê Ok? Gostaram? Maressol É assim que a gente trata os nossos funcionários É um bom relacionamento Já cagou, Portugal? Eu não fui cagar não Pô, tá zoando, caralho Porra, também Os caras acreditam Que cagada rápida Você acha que eu ia cagar e eu ia falar aqui, porra? Ué, e qual é o problema? Eu falo quando eu vou Eu anuncio tudo que eu faço aqui Eu pensei que já tava Pensei que já tava Aí é você, né Olha só Eu pensei que a merda já tava na portinha Assim, ó De tão rápido que você foi Não Não cagar não Ah, entendi Então vamos lá Eu não sou igual a TV Maressol Eu tenho um intestino muito, né Regulado, né Pior que é mesmo Já caguei hoje, já Já passou da hora, né Agora eu tô vendo O bagulho na live A Michelle Obama Você só vai ver a Michelle Obama Daqui a 40 minutos, Portugal A gente tem que fazer Tem que fazer igual o José, né Tem que fazer comentário futuro já, né Tem que prever o que você tá vendo, né É J.K. Heróis diz Faz uma luta da Marina Silva Contra a Alcione Que aleatório Adorei Salvei aqui, meu querido Salvei a sua sugestão Deixa eu ver como é o cabelo dele Que eu não sei Foi meia hora que eu tô procurando E não sei Ah Agora eu já sei É esse aqui mesmo Talvez Ou será que tem melhor Vamos ver Esse é o número 69 Olha, 69 Um abraço, dona Romar Marta Linda Bom Aquele cabelo é o número 69 Vamos ver se tem melhor Esse aqui não é Ah, então o resto do que eu já vi Então é aquele mesmo Vamos lá Com o cabelinho de número 69 Cacareco O melhor é cagar no trampo Pois você ganha defecando É verdade? Gouten, você já acabou Você já acabou De cagar? Você já acabou de cagar? Já Acabei Você já cagou no trampo Gouten? Pior que não Não Nem na escola Nem na escola? Não E você, Portugal Você já trabalhou Na vida? Eu também Como é que é? Nada A gente tá conversando aqui Entre a gente Né, Gouten? Viu? Uma vez Não, não, não Vem com essa porra não Fala aí Não, vai assistir Só para os assinantes premium Eu entendi alguma coisa De trabalhar aí Você já trabalhou? Perguntaram se o Gouten Já cagou no trabalho Aí a gente tava conversando aqui Aí eu fui perguntar pra você Aí perguntei Você já trabalhou? Pra poder cagar? Já? O que você acha TV Marisol? Acho que não, né? Não, né? Nunca trabalhou? Não, ainda não Ah Tá na procura? Tá no mercado de trabalho? Mas eu já caguei na faculdade Pode ser? Ah Você já fez faculdade? TV Marisol É um ótimo amigo, né? Já falou isso pra ele Ele lembra muito bem, né? É um ser humano, né? Muito bom Eu tô interagindo com você, né? Pra ver uma troca Aqui em entrevistas, sabe? Às vezes Às vezes o Danilo Gentili Conhece quem ele tá entrevistando Mas ele pergunta mesmo assim Que é pra extrair Mas e você? Você que é uma pessoa que estuda Você já cagou lá? Ou não? Se eu já caguei? É Já cagou na sua faculdade Ah, na faculdade Já Foi a primeira vez que eu caguei Em um Em uma instituição de ensino Foi na minha faculdade, né? Eu nunca caguei na escola Nem no colégio É, porque cagar Cagar na escola É pra muito poucos, né? É só pros corajosos É Mas eu nunca caguei Porque eu nunca tive vontade Daquelas filas da puta De não poder segurar, não Sempre consegui Controlar o meu rabo E segurar a merda Até chegar em casa Eu nunca tive problema Porém Tem gente que não controla, né? Não controla tanto Que caga pra cima, né? É mesmo, né? Mas é Problema com merda Eu nunca tive na escola, não Mas eu já me mijei nas calças Quando era criança Na escola Porque a professora Não deixou eu ir no banheiro Ah, mas isso é não? Aí a minha mãe foi lá Muito puta E destruiu a escola toda Por causa desse ocorrido E também já vomitei Já vomitei dentro da van Olha Eu apoio a gente fazer Um mijasso, né? Contra a escola No TV Marisol Vamos Vamos mijasso Na porta da escola Eu vomitei Dentro da van Ele já tava na rua Já chegando em casa Faltava pouquinho Pra vomitar em casa Mas eu vomitei No estofado do motorista E fodeu a van inteira Na época era Kombi ainda Não era nem van, não Ih, olha Ali, olha só O quê? Olha o comentário do José José Eu só leio Eu não vou ler mais Você vai falar aqui agora Do meu lado Cavalo de circo O TV fez jornalismo? Não Eu tive um pai Na minha vida Eu tive figura paterna Não fiz jornalismo não Até a Carol Tá zoando ali, ó Tá vendo? O pessoal que frequenta a Cal Tá tudo com piadinha interna É Alexandre Frota Adopado Eu já vomitei No velho da van É Aristotelinho BR Eu não ia ao banheiro Na escola Porque as professoras Não deixavam mesmo Tá vendo? Elas tinham Comprou E como é que fazia pra usar o banheiro Se precisasse? Fazia tudo na sala? Bom, o resto do pessoal Eu não sei Mas eu me mijei Nas calças Na escola Porque a professora Não deixou Total Aí Nesse dia foi assim Eu tava Precisando mijar muito Aí eu Professora, posso sair? Não Não pode sair Ai, tô me segurando Puta, minha bexiga vai estourar Professora, posso ir fazer xixi? Não Não vai fazer Poxa, e agora? Tô me mijando Aí pronto Fiz Ficou a poça Aí eu falei Ah, professora Mijei Ela, eu falei que não era pra você Eu falei que não era pra você sair Como é que Por que que você não segurou? A gente tá aqui na prova do Enem E você mijou aqui Foi no Enem que eu mijei Porra, hein, Marius O quê? Parece muito verídico Pô, era pra você dar risada, porra É um caos Ah, mas é que não tem graça, né? Porque eu já fiz o Enem, né? Daí já dá pra saber que é mentira Você fez o Enem? Pô, vamos terminar aqui Que eu não sei mais nem fazer o cara O Mariuszal, né? O Mariuszal parece Parece que ele acha que eu tô na quinta série É, eu não sabia, não, desse seu lado Você já fez faculdade? Você já fiz em mim? Alexandre Frata do Opado disse Tava acreditando até o Enem Pô, eu mijei na sala com 20 anos Sim, meu querido Combinations, vamo lá O Mariuszal vai ter que usar fralda Hum, cadê o tipo de barba dele? Bom, deixa eu pegar uma aguinha aqui Senão vai ficar uma merda, minha mãe Tá parecendo o CJ, né? Ah lá Mas qual, o CJ do remake Ou o CJ do antigo Ah, é o remake Quem tá na chuva? Na chuva? É, esse chiado aí de quem é Não é meu não Quem é o arrombado, hein? Ah, vai esse aqui mesmo Tô nem aí Nem tá igual Vamos ver qual a roupa que ele tava Vamos ver Vamos fazer aqui a luta Que a gente já tá aqui há mais de uma hora Ele tava pelado, é? Ah, era uma sunga roxa Deixa eu ver aqui também Ah, eu fiz errado A calça do tailback Puta que pariu É jeans Ele trocou Ah, é porque ele trocou Na metade do vídeo Porra Ah não, é jeans mesmo Obrigado aí quem tá Divulgando aí esta porra Mas ô Mariusz Vai fazer diferença Se for jeans ou se for aquela, né? Faz sim Tem que ser preciso É, tá bom, né? Se você quiser Ah, eu estou dizendo Golmanco assinou o Marisol Premium Acabei de renovar o seu cu da felicidade DJ Ivan geme pra mim, PF Golmanco assinou o Marisol Premium Acabou de renovar o seu cu da felicidade Né, está em dia Está em dia aqui o nosso freguês E ele está pedindo um gemido Vamos gemer pra ele? Vamos Um, dois, três e Ah, o que é isso? Isso aí parece a buzina do carro do sorvete Isso daí Parece uma sirene de tsunami Ah Ah, o que é isso? E a minha peca deve sair É a ambulância besta Estou Ah Vocês se divertem assustando as pessoas? Bruxa de 71 Valeu, Golmanco Aí pra você, ó Marisol Pediu um gemido Recebeu uma ambulância, né? Como é que eu coloco aqui? Tem sunga, Portugal? Hein? Hein, ô desgraça? Olha, o comentarista abandonou a live Ô, porra Eu estava atirando os pássaros aqui Que estavam aqui Fazendo um puta barulheiro aqui Ih, o cara tem criação ilegal de aves Criação Cativeiro Tava tudo no fim Que não predicava, porra Puta, denuncia aí Ah, já estou tirando Porque eu sei que depois A TV Marisol vai Ai E que você parou de pássaro, hein? Não, o passarinho não Só se o passarinho tiver com o bico Aqui em cima do microfone, né? Aí também é foda Olha, estava quase, viu? Hein? Tem sunga? Pisa O que? No jogo? Ah, não sei, cara Não, você Tem uma sunga Vamos para a praia? Não, mas tem Acho que tem sim Aonde que coloca? É no No tranques ali, ó Acho No tranques e barranques? Ah, mas Só depois dessa Ai, tem calcinha Ó O Golmanco perguntou no chat Que horas começam as rinhas de galo Rinhas de galo amanhã Talvez, né? Ou sábado, sei lá Agora, agora nesse horário É rinha de ser humano, né? Isto O pessoal está rindo da calcinha Ela sai Eu boto calcinha E bicicletinha Uma mão vai no guidão Amanhã talvez teremos um debatedores, hein? O que vocês acham? Quer participar, Portugal? Ué, se eu tiver disponível Estamos indo Quem vê, pensa que trabalha, né? Não sei Vai que acontece uma emergência Tipo, dormir, né? É, né? Vai que por um acidente Eu caio na minha cama e durma, né? Tropeça, né? Cai em cima da cama E dorme Os dias todinho Vamos ver aqui O que o pessoal está dizendo É José mandou Rodela traficante Ia sem retorno aí, hein? Rodela traficante Rodela traficante Rodela traficante O José está mandando Novo, Portugal E agora? Então tá, né? Vou falar o que Você está falando Vamos ficar quietos Ó, a Narcisa está pedindo Debatedores Então vamos fazer Amanhã de tarde Aí no sábado à tarde A gente faz as rinhas Né? O que vocês acham? Rinhas de galo Opa, eu quero Me convidem Para o próximo Debatedores Obrigado O pessoal se convida Você já viu alguém Entrar lá Bater na porta Da Globo Quero falar com o Boninho Aí chega lá No escritório do Boninho Quero participar Do video show Você já viu isso? Nunca vi É, até porque Não vai dar Não vai dar, né? Só para que Só para o video show Então, aí quer que ele Recrie o video show Só para a pessoa Participar Pronto, acho que aqui Já está pronto Finalmente Como é que ele chama Jonathan, né? E aí eu vou lembrar Depois Eu não sei escrever Jonathan Talvez seja assim Um abraço e um beijo Sabe para quem? Para a Sassazinha Ah, um beijo Sassazinha Mistura dos dois Ah, mistura dos dois Então tá bom Porque só muda o cabelo, né? É Só muda o cabelo Pronto, galera Agora só vamos ajustar ali A bermuda Do Belltecker Né? Porque eu sou muito Perfeccionista Vamos lá Carol está dizendo Saudades de Dona Sassá Ah, ela estava aqui Agora há pouco, Carol Pra dar Pra fazer o Oi, delay Oi, delay Depois Mais tarde ela Mais tarde ela aparece, Carol Aparece na call lá É você que ela aparece E de novo Aparece o seu barriga ali Olha lá Próximas Próximas lives Ah, não é aqui não Upper Lower Eu vou Tweetar Quando terminar aqui Brasil Sabe o que eu vou fazer? E lá vem merda Quando terminar aqui O boneco do Belltecker Eu vou Tweetar Live E vou Marcar ele Meu divino E é o seguinte Ou vamos ter um processinho Ou vamos ter muito amor Porque ele é assim, né? Ou é 8 ou é 80 Então Vamos arriscar Pra ter um reconhecimento A gente precisa de arriscamento É, só que se eu receber um processo Eu venho aqui declarar Que eu não tenho nada a ver Com a TV Maresson Em caso de investigação policial Eu declaro que não tem envolvimento com esse grupo Não é verdade? Mas você tem sim Eu ainda vou dizer que a ideia foi sua Que mentiroso do caralho Foi assim Ele me chamando o zap Bora fazer o Belltecker brigando Eu disse bora Olha que mentira Então mostra o zap Você quer que eu mostre o seu zap Pra todo mundo? Mostra, mostra, mostra O José disse Ainda bem que eu nem entrei nessa porra hoje Tô fora O José disse Essa TVzinha puta Vai cair no colo do dono, né? E o dono é TV Maresson Não, o dono é doutor Telasco Avara Como que a televisão É, também não sei Tem o Maresson no No tribunal, né? Você tá aqui por quê? Porque eu fiz o Telbecker No jogo do WWE Ô seu juízo Meu crime foi fazer o Telbecker No jogo do WWE O senhor me absorve Está na constituição, isso? Pode fazer pessoas no joguinho Especificamente o Telbecker Pode? Tá no parágrafo ali? Eu ainda tô procurando Eu sou muito Ih, rapaz Isso aqui ia ser um processo Filha da puta Se eu colocasse isso Rapaz, olha aí Isso daqui ia dar um processão, né? Nunca existiu essa parte A imitação do José ficou perfeita É, não é só fazer uma voz de velho Filha da puta xingando Não é verdade? Ah, vai ser aquele mesmo Esse não Esse também não Esse parece Mas tá muito caído Cadê o cinto, Telbecker? Não, não E sim, pronto Vai ser esse aqui E safoda-se A população quer ver briga, né? Eu vou marcar o Telbecker Não tá Não tô nem aí Nesse momento O telefone da televisão Marisol tá tocando Porque os acionistas Todos estão ligando Olha Cuidado, viu? Vai cair as ações Vocês arrumando Confusão assim Tá? A gente vai sair perdendo Toma cuidado Ligaram aqui já Já vou até dar uma olhada No Twitter do Telbecker Disseram que ia chamar Disseram que ia chamar O neto do doutor Telasco Avara, né? Que ia vir aqui Né, Portugal? E o que foi? Aí, olha lá Não é você, não? Não é eu, não Boa tarde, Caio Alexandre Pronto Está pronto aqui E eu já vou deixar Na tela pronta Porque eu vou twittar E vou marcar o Telbecker Fefeu, som de Esteve Marisol vai perder O patrocínio do iFood E agora? Como é que eu vou jantar? One to one One on one Normal match Bom, TV Mirasol Parece que faz uma hora Que ele não entra Ih, que milagre Ele fica o dia todo No Twitter Eu vou colocar Computador, tá bom? Porque aí vocês vão Apostar quem vence Eu não vou mover Uma palha Aqui o Telbecker E aqui Bunda não Pronto Jonathan Para quem não conhece Deixa eu ver Se eu encontro Aqui uma foto boa Do vídeo Para quem não assistiu O clássico da fazenda O Telbecker Brigou Feio E brigou com Esse cara aqui Que é o Jonathan Cadê? Cadê a foto dele? Antes de marcar O Telbecker O Max Neste Vence O que eu faço aqui O Portugal Sim ou não? Peraí Aqui, ó Esse é o Jonathan Que brigou Peraí, porra Tá lendo ali, cara Porra Você esqueceu Que tem delay aqui, ó Caralho Tá aqui o Jonathan Na frente do Portugal Que além de surdo Banguelo E ter Alzheimer Ele também é cego, ó Ah, põe não, hein Põe não, hein Tá bom Tá aqui o Jonathan Pra quem não conhece Tel e Jonathan Agora Vou colocar o áudio aqui E vou marcar ele no Twitter Sim E agora, Brasil O que será que vai É o sol Mostrando fora Ele aparece, viu Erra Ó Tô nem aí Vamos lá Entrando no site Twitter Marisol Marisol não sabe inglês Não, eu tava Eu tava ocupado, cara Ó, eu terceirizo o serviço Pros meus funcionários, né Vamos lá Vamos lá E agora, Brasil O José fica conversando Com os outros no chat Sabe por que o José Tá frequentando só o chat Vocês sabem Não, não Por quê? Por quê? Porque eu dei moderador pra ele Aí ele se encantou Com esse modo Com o modo moderação Que ele disse que se sente um diretor de televisão Ele se contenta com muito pouco, né O Jose Bom, e rapaz Eu não vou colocar o logo do programa Porque como sempre Os nomes dos programas da TV Marisol Eles afugentam os convidados, né O TV Marisol Então só Coisando ali que o nome dele é Jonathan, né Não Jonatas Ah, é só um figurante O Astro é o Telbecker Então, como eu ia dizendo, né Antes do Portugal me interromper Os nomes dos programas aqui Tudo afugenta os convidados Por exemplo Desgraças do Ring O Telbecker vai ver isso E vai pensar Uai, estão me chamando de desgraça Vou processar, né Também não vamos abusar Igual o programa que teve O Chupacu de Ouro, né Que a gente fez todo ano aí A gente convidou o Ednaldo Pereira Ele veio Mas a gente não revelou o nome do programa E até hoje ele chama de Prêmio de Ouro De TV Mirassol O que se ele disse Chupacu Ele não ia vir nunca Então temos que ocultar O Marisol escondendo os podres O que? O Marisol escondendo os podres, né Pois é, né Narcisa disse Eu estou com saudades de ouvir o José Ih, José E agora? Você não vai vir, não? Você vai negar esse pedido? Marcando o Theo Becker Vixe, Mari Eu não vou nem dar RT Eu vou dar RT Eu estava pensando em dar RT Mas não vou dar não Ai, ai Vamos entrar no site Tweet A última live de TV Mirassol Não, porque ele vai quebrar tudo Ué Se ele reivindicar as coisas pode dar merda Pode cair tudo Não, é a propriedade da Record ao vídeo Luta épica de Theo Becker ao vivo Puta merda Ele vai ficar muito curioso Vai dizer Ué, mas o que que é isso? Ó Tuitei, hein Eu ainda estou pensando antes de tuitar Opa, escorregou o dedo Cliquei e tuitei Está tuitado Eita Agora que vai chegar todo mundo aí Ó, pô Quem está aqui já se prepara Já fica quietinho, né Já está respeitado Não atiça o cara também Tá bom Corona Vitor diz Theo Becker se irrita Invade sede da TV Mirassol E quebra tudo Cartoon Nations disse E leve madeira Cadê o e leve madeira? Leve madeira Aqui, ó É pelo lado bom Você não colocou contra quem era, né Porque a chance da merda era maior, né Pois é, né E leve madeira E leve madeira Highlander diz Declaro que cheguei por acidente nessa live Tá digitando uma redação do Enem Não, eu estava pensando no Albatross Antes de tuitar Que isso, maciota Não vou nem ler isso daí Que vai que ele já entrou, né Eita Ih, Sampeira disse que tem um contato dele no Zap Manda, meu querido Manda aí, Sampeira Vamos tentar ligar pro Telber Ligar pro Telber Que irá ouvir Também na bolsa, né Ele é gente boa Sampeira disse Eu acho que é mesmo Ele participa de uns podcasts Que dá duas pessoas Manda, manda Sampeira Coloca aí Exclamação Discord Mas manda no meu privado, tá Não é pra mandar pro povo todo, não No meu privado Obrigado, desgraça Obrigado, Ismael Aproveita e mostra na live o número também Vai tomar no teu cu, Ismael Vai Caio Alexandre Mas olha só Que microfone é esse Que te deixou com a voz de radialista Dos anos 90 Rádio Verdes Mares FM A Verdinha do Ceará Com João Inácio Júnior Romart Em caso de solicitação policial Nem é assim, Romart Deixa de ser boa Não sabe nem fazer as correntes Ah, e a Sampeira ainda copiou Tá errado, cara Ih, rapaz Já tem dois tweets aqui Quem me respondeu? De vibração de attack shock Tava com medo já Pra quem tá chegando agora, Brasil A gente tava aqui, né Recriando o Tellbacker No jogo Vou tirar essa música Puta merda Não, vamos deixar que ele gosta de rock, né To show rock and roll Quando ele chegar aqui eu vou dizer Coloca a música da banda dele Pronto, aí vem o processo Por direitos autorais, né Aí você me fode, meu queridão Sampeira disse Mandei, Mareção Liga pra ele Não há pulo Eu tô falando com o Tellback Que viu aqui a TV Mareção Aqui é da Record Imagina Aqui é da filiada da Record Do Rio Grande do Norte A gente queria saber se a gente pode usar Sua imagem Eu gosto muito da novela Eu gosto muito da novela Escrava e Saura Eu adorava o Álvaro Pior que eu gostava mesmo Era bom Ó, sem zoar, viu Vai que ele já chegou E aí, Brasil? Eu vou começar antes que ele apareça, né Porque, segundo Portugal Faz alguns minutos aí Que ele não aparece no Twitter Vamos ver quantos minutos Ih, faz quantos? Duas horas, né? Duas horas Uma hora Uma hora Mas nada impede O Mauro do último tweet Mas nada impede De ele estar online Ih, ele tweetou Às 4 da tarde O último tweet O último tweet Do Tellbacker Foi às 4 da tarde Então vamos, né? Vamos lá? Vamos começar a luta Antes que ele chegue? Play Agora Os meus comentaristas Vão ficar aqui Silenciados, né? Porque a luta Ela necessita De diálogos Dos próprios Dos próprios Participantes E vai entrar Dei uma pequena pausa aqui Só pra ajustar o volume Não, por enquanto Vocês podem comentar Tellbacker Tellbacker Entrando aqui No nosso programa Desgraças Do ringue Ele que chega Olha só Cabelo lindo Hidratado Tellbacker Entra no ringue E já se prepara Veja só Que homem Que marra A população grita E aí, gatinha Tchou, tchou Rock'n'roll Tellbacker Caminha lentamente O homem A lenda Subindo as escadas Passando pela corda Aê Tellbacker Aplausos Aplausos E agora Jonathan Que eu não sei Nem o sobrenome O rival De Tellbacker Ele chega Ele chega Ele chega com a sua Sunga roxa Olha O cara foi de cueca Lutar Jonathan Coloca a aposta Vou colocar as apostas É verdade, né Tem isso também Vou colocar as apostas Assim Olha só Ele se preparando Tellbacker Vou abrir as apostas Tellbacker Se você estiver vendo isso Um abraço Para você Diretamente Da televisão Maressol de televisão Maressol Vou abrir as apostas Para o Brasil Televisão Maressol De televisão É Nossa razão Oficial Razão social Quem ganha Vou abrir aqui Putz Aqui tem Quem ganha Aí tem Genilson Ok Abrindo as apostas Ih Já vai começar? Pronto Está na tela Exclamação Bet1 Se você acha Que o Tellbacker Vai ganhar Exclamação Bet2 Se você acha Que o Jonathan Vai ganhar Não esqueça De colocar O valor De atumalacas Após O número Do seu escolhido Tá? Atumalacas É a nossa moeda Virtual Para quem não conhece Aí Enquanto não Começa População Aposta Vou colocar Uma música Aqui Enquanto isso O meu elenco O que vocês acham Aí? Portugal Quem ganha? Olha Eu acredito Que o Tellbacker Ele tenha mais A possibilidade De ganhar Porque ele está De calça Então Talvez ajude a não Passar todas as pernas Então Compreensível E você Guten O que você acha? Eu acho Que o Jonathan Ganha Viu Por qual motivo? Só porque ele é carioca Ah é? Aí É Tá bom Mas não pode lutar armado Não Não pode lutar armado Ah Mas não precisa de arma Mas eu estou vendo Um armado ali Como você está de costa? Então o cara levou Uma bazuca Apostem aí Exclamação Bet 1 para Tellbacker Exclamação Bet 2 para Jonathan String Elements Morreu Matheus Castilho Disse Mentira Morreu não Está sendo computado Os votos Não venha Avacalhar a votação Não Carol Disse Que o Guten É do Contra Não O Guten É do Maranhão Tá funcionando Aí Os Dream Elements Queria saber A opinião De Josi Mas Ele está Muito Estrelinha Né O pior Que eu fui olhar Eu não sabia Que ele era Carioca E ele é Carioca Mesmo Tá vendo Inacreditável Não é É O Cacareco Disse que o Tello é gaúcho Então Isso aí a gente Já sabe Mas o Jonathan É carioca Segundo informações Do nosso Querido Google Tem É Straight to the top Alguns minutos Ali para Encerrar Para a população Que está vindo Do Twitter Teremos aqui A grande luta Tellbacker Contra Jonathan José diz Eu estrela Eu me contento Com pouco Então fica aí Com você E a sua miséria Seu mendigo Fica aí Com a sua esmola Boa tarde Não dá Ru Cadê Quero ver Todo o Brasil Apostando Quem ganha Quem ganha Será que o Tellbacker Já viu O tweet Eu marquei ele Para quem não sabe Marquei o Tellbacker Eita Ele vê tudo Ele segue a gente Até agora Ele não acordou Será que ele vai parar De seguir A TV Marechol Após isso Rapaz Até agora Ele não acordou Não acordou Sampeira disse Ele vai interagir Certeza Poucos minutos Para a população Terminar de apostar Cacareco disse Eu vou cagar E já volto Por que você não caga Vendo a live Para conferir aí Quantos atumalacas Você tem Digita a exclamação Atumalacas Que é a nossa moeda Olha aqui Atumalaca Isso é um atumalaca Para quem não conhece Somente alguns segundos Para o povo Terminar de apostar Já está bom 30 segundos Ninguém vai apostar mais Foda-se Está aí 73% Foi no Tellbacker Então meus amigos Meus comentaristas Vão ver de longe Porque a pancadaria Vai ser feia Assistam aí Assistam Pronto Dispensei os comentaristas Então Começa mais uma luta No desgraças do ring Ao vivo Não faz nem efeito Uma hora ou duas Bora, moleque Está às duas horas aí Vai, vai, vai Rala, rala peito Rala peito Vai, vai Sai daí Vai procurar tua mulher Está às duas horas aí Meu irmão Rala peito Rala Vem me tirar então Se tu é homem Mete a mão em mim Se tu é homem Mas no ring No ring Eu te meto a 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 Eu te enfio a mão na cara Não sobra nada Eu te descasco a tua cara Ah, neném Vai procurar tua mulher Eu te descasco a tua cara Eu não entendi Por que tua mulher Não quer um cara De 32 anos Nenenzinho Eu entendi Por que essa mulher Não quer um babão desse É, então nós vamos ver lá fora Mané Nós vamos ver se ela não está me esperando A tua mulher te largou Porque tu é doente Vou sair daqui Quando a festa acabar agora Então aqui, ó Não estou nem aí Dou um mergulho na piscina Arrumo aqui Estou pronto, mané Pode ficar aí É isso que eu vou fazer mesmo Mas ficar do teu lado, meu irmão Não fico mesmo Porque a energia é ruim Está entendendo? Tem que ouvir mesmo Está duas horas no banho Tem que ouvir mesmo Está lavando roupa no banho Não é lugar de lavar roupa O lugar de lavar roupa É no tanque, otário Beijinho, neném Sou eu que estou tomando GH Né, ô anabolizante E não faço nem efeito De tão frangote que é Aí, ó De tão frangote que é Não faço nem efeito De tão frangote que é Não faço nem efeito Olha aí Não faz efeito Otário Me tira daqui Não, não tira não Não vou te tocar E tu vai sair escasinho Olha só que franguinho Você é uma boneca Olha aqui Eu tô todo magrinho Eu tô mais CH e é H E é todo franguinho Ah, otário Não encosta a mãe Chega, velho Criando Vai lavar roupa no banho Chega, caramba Olha aquilo Chega, irmão Chega, rapaz Não, o cara lavando roupa no banho Não, não pode Ela é no tanque Tu viu o que é De frente a frente agora Tu vai te dar de frente Com um caminhão, rapaz Olha o clima Porra, que maneiro, hein Tá louco Tellbacker vence o primeiro round Tellbacker vence o primeiro round Fácil, fácil Vai la Tellbacker Aplausos População, aplaude Mas esse é só o primeiro round, tá Esse é só o primeiro round Que rápido, né Que rápido Tem mais Claro que tem mais É melhor de três Ih, o jogo tá morrendo O jogo tá morrendo É melhor de três Olha aí Tellbacker vence a primeira Primeiro round A população grita Tell, tell Olha aí Esse aqui é o irmão desse Ele diz Legios 1 assinou o Maresol Premium Obrigado, Legios 1 Assinou o Maresol Premium Aqui, ó Maresol Agora vamos de novo Vamos de novo Remete Mais uma Mais uma Vai começar mais uma Porque a loeira do Tchan tá brigando G.K.Royce tá perguntando Respeitar o Tellbacker, ok? Grande telespectador da TV Maresol Um abraço, Tellbacker Vai, que demora Aí, pronto Aí, começa mais uma luta Parabéns Eu fui olhando mil vezes Parabéns Fui olhando mil vezes O cara não saiu do banho Continuou lavando roupa Perdi minha caminhada Vaza, vaza do banho Sai daí, Otário Sai Sai que eu tô mandando Sai daí que eu tô mandando, Otário Show, show, show Show, show, show Show, show, show Show, 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 show Peço desculpa, Dado Se tu não quiser me desculpar Beleza, eu peço desculpa Não fala comigo não, bro Peço desculpa Não vou apertar sua mão não, bro Sai, te peço desculpa Calma, calma, gente Calma Pedrão, me desculpa Perdi minha cabeça mesmo Admito Admito que eu perdi O cara continua no banho Lavando roupa Banho de espuma É muito legal Debaixão da espuma Você sente o visual Momentos de tristeza Que drama Enquanto o Théo Becker Esculacha Vai tomar G.H. vai, ô, magricelo de... Eu vou te arrebentar Dente por dente Se não tiver ninguém pra separar Vai tua mãe, velho Porra, velho Irmão desse aqui, ó E esse aqui Irmão desse aqui, ó Ó Tá cara Eu entendi que essa mulher não quer um babão desse É, então nós vamos ver lá fora, mané Nós vamos ver se ela não tá me esperando A tua mulher te largou porque tu é doente De favor sair daqui quando a festa acabar agora, mulher Então aqui, ó Não tô nem aí Dou um mergulho na piscina Arrumo aqui E tô pronto, mané Pode ficar aí É isso que eu vou fazer mesmo Mas ficar de teu lado, meu irmão Não fico mesmo Porque a energia é ruim Tá entendendo? Tem que ouvir mesmo Tá duas horas no banho Tem que ouvir mesmo Tá lavando roupa no banho Não é lugar de lavar roupa Lugar de lavar roupa é no tranque, otário Beijinho, neném Sou eu que tô tomando GH Né, ô anabolizante E não faço nem efeito De tão frangote que é Aí, ó De tão frangote que é Não faz nem efeito De tão frangote que é Não faz nem efeito Olha aí, não faz efeito Ha, ha Otário Me tira daqui, mulher Não, não tira não Me tira daqui Tu vai sair só assim, ó Olha só que franguinho Você é uma boneca Olha aqui O todo magrinho Tomar GH E é todo franguinho Ah, otário Não encosta a manhinha Chega, velho Criança Vai lavar roupa no banho Ó, chega, caramba Olha aquilo Chega, irmão Chega, rapá Não, vai lavando roupa no banho Não, não pode Ela no tanque Tu viu o que é de frente a frente agora? Tu vai te dar de frente com um caminhão, rapaz Olha o clima Que porra, que maneiro, hein Maneraço Parabéns, parabéns Eu fui olhei mil vezes O cara não sai do banho Continua lavando roupa Perdi minha caminhada E vaza, vaza do banho Sai daí, otário Sai Sai que eu tô mandando Sai daí que eu tô mandando, otário Ai, show, show Show, show, show É bastante shootings, tá duzę? Show, 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 show Peço desculpa, Dado Se tu não quiser me desculpar, beleza, eu peço desculpa, peço desculpa, te peço desculpa, desculpa, não vou apertar sua mão não, tá, eu te peço desculpa. Calma, calma gente, calma. Pô, Pedrão, me desculpa, tá, perdi minha cabeça mesmo, admito, admito que eu perdi. E aí, mais uma hora ou duas? Bora, leque. Tás há duas horas aí, meu irmão, vai, 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 rala, rala peito, rala peito. Preocupado com o homem, vai procurar tua mulher, ó, tá. Vai, vai, ó, sai daí, ó. Vai procurar tua mulher, moleque. Tá duas horas aí, meu irmão, rala peito, rala. Vem me tirar então se tu é homem. Aqui temo, não vou fazer nada não, meu irmão. Mete a mão em mim, seu homem. Vai no ringue, no ringue eu te meto a p***, papai. Eu te meto a p***, papai. Tua mulher. Eu te enfio a mão na cara, não sobra nada, rapaz. Eu te descasco a tua cara, rapaz. Eu te descasco a tua cara, rapaz. Eu te descasco a tua cara, papai. Eu não entendi o que tua mulher não quer um cara de 32 anos. Eu te arrebento, papai. Nenenzinho. Eu não entendi o que essa mulher não quer um babão desse. É, então nós vamos ver lá fora, mané. Nós vamos ver se ela não tá me esperando. A tua mulher te largou porque tu é doente. Vou sair daqui quando a festa acabar agora, mulher. Ô, louco. Então aqui, ó, não tô nem aí. Dou um mergulho na piscina, arrumo aqui e tô pronto, mané. Pode ficar aí. Assupando o ovo. É isso que eu vou fazer mesmo. Mas fica do teu lado, meu irmão. Não fica o mesmo porque a energia é ruim. Tá entendendo? Tem que ouvir mesmo. Tá duas horas no banho, tem que ouvir mesmo. Tá lavando roupa no banho, não é lugar de lavar roupa. O lugar de lavar roupa é no tanque, otário. Beijinho, neném. Sou eu que tô tomando GH, né, ô anabolizante. E não faço nem efeito de tão frangote que é. Aí, ó. De tão frangote que é, não faço nem efeito. De tão frangote que é, não faço nem efeito. Olha aí, não faço efeito. Ha, ha, otário. Me tira daqui, neném. Não, não tiro não, não vou te tocar. E tu vai sair escasinho. Você é boneca. Olha só que franguinho. Você é uma boneca. Olha aqui. O todo magrinho, o tamanho de GH, e é todo franguinho. Ah, otário. Não encosta a mãe, velho. Criando. Vai lavar roupa no banho. Ó, chega, c******. Caga, velho. Olha aquilo. Chega, irmão. Chega, rapá. Lá, o cara lavando roupa no banho, pô. Não, não pode. Ela é no tanque. Tu viu o que é de frente a frente agora? Tu vai te dar de frente com um caminhão, rapaz. Olha o clima. Que bo... Que maneiro, hein. Tá louco. Maneirado. Caminhão é outro programa, Telbecker. É o... Foda-se o caminhoneiro. Eu vou te arrebentar. Dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar... Faz uma banho, velho. Porra, velho. É irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó, tá cara. Quem ganha? Esse aqui é na tua cara, meu amigo. O Telbecker agora leva um murro, leva outro. E o Jonathan tenta. Ele leva um bem na escoliose. É o murro ajeita a escoliose. Será que o Telbecker vai ganhar mais uma? Será que ele vai ganhar mais uma? Olha só a cambalhota que ele deu. A luta que não termina. Vamos ver os meus comentaristas aqui, vamos ver. Meus comentaristas, o que vocês estão achando disso? Tá bom. Tô gostando. Que bom. Pensei que vocês já tinham ido embora. E agora? Telbecker. Três. Contagem. Vencei. Vencei. Telbecker. Venceu. Roubado. Ele venceu três... Aliás, duas lutas. Já ia colocando mais uma pra conta dele. Olha aí. Agora, o discurso do Telbecker. Qual é? Qual é? Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar... Eu vou te arrebentar, velho. Porra, velho. É irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Tintintin. Na tua cara. Boa, Telbecker. Brigou com o juiz, ó. Ele arrumou briga até com o juiz. E esse é irmão desse. Boa! Quem apostou no Telbecker? Parabéns, Brasil! Eita, abaixo. O Maressol tá abaixo. Aumenta. Pronto. Cadê ele aqui pra fazer discurso? O Jake Heróis tá perguntando. Rica Pancita do Twitter. Show, 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 show. Faltou ele, né? Faltou ele. Será que ele já viu? Será que ele respondeu? Ainda não acordou o Telbecker. Poxa. Não sei se é a azar ou se é a sorte nossa, hein? Bem te vi! Ismaust underscore PP underscore 99 deu uns subs para a população. Obrigado, Ismaul. Deu subs de presente pro Jake Heróis 84. Tamo junto. Então, meu querido Brasil, assim a gente encerra por hoje, não é? Com essa magnífica luta, mais um desgraças do ringue. Maravilhoso. Este vod será apagado. Esta fita será apagada. Brincadeira. Em breve estará no Maressol Play. Diga, Portugal. Lembrando que Dado do Labelo estava lá, hein? Estava lá, né? É mesmo. O homem que presenciou as maiores brigas do mundo. Telbecker está treinando, Rica Pancita. Ainda bem, né? Bem na hora da live. Então, meu querido Brasil. Um abraço a todos. Obrigado aqui, meu querido Portugal. Opa, tamo aí sempre, né? Ajudar a TV MirarSol a comentar. E tamo aí, né? Quem quiser seguir nós aí é... ArrobaCNTUnderlinePT. Isso. Segue aí. ArrobaCNTUnderlinePT. Muitas piadas de pica. Meu querido Gute. Obrigado aí. Sempre um privilégio estar aqui junto com TV MirarSol, né? Digamos assim. E eu queria perguntar se vai ter raidzinha hoje ou não. Vai. A gente vai ver aqui pra quem manda essa cambada, né? Mas, primeiramente, deixa eu ler o comentário aqui do Xereca Furiosa que disse... Cadê o projeto, Gute, hein? O silêncio é minha melhor resposta. Então vamos mandar pra quem aqui, o povo? Tem aquele cara lá. O negão. Qual o cara? O negão lá. Qual o nome dele? Joga Zulu. Deixa eu ver aqui... Change your passion for glory. Tá, fala aí o nome. Fala o nick dele aí. É joga Zulu. Tudo junto. Barra raid. Joga Zulu. Normal, né? Não tem nada mais, nada menos. Não, não. Só isso. Então, ok. Eu não conheço. Aliás, eu já vi ele uma vez, né? A gente já viu ele aqui. Mandamos um vídeo pra ele. Pra ele reagir. E ele quebrou com o vídeo. Foi. Então, vamos todo mundo pra lá. Quem não quiser, não vai, tá? É só pra ajudar ele aí. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto